O que é o Acidente? Bom, é um desastre que a avaliação que a Agência Nacional de Águas faz e o IBAMA, que é um desastre de dimensão catastrófica, uma catástrofe ambiental. Para você ter ideia, se a gente comparar o volume de lama que aconteceu nesse acidente, é pelo menos em torno de 5 a 6 vezes o volume de um acidente internacional que já aconteceu nos últimos 10 anos. Nós temos uma instituição que coordena todos os acidentes de barragem no mundo e o maior acidente, segundo a indicação de informações, é sobre 10 milhões de metros de produção, com acidentes de mais de 50 milhões de metros de cubos. Então é uma catástrofe. Essa é a informação que vem para mim. Eu estou desde o primeiro momento que nós somos informados do acidente em articulação direta com o governador de Minas e em seguida com o governador do Espírito Santo. É um acidente de impacto regional. É outra questão importante de ser observada, porque a legislação ambiental define a competência de licenciamento no Estado. No entanto, não é a atividade de mineração a consequência. A barragem de rejeito é uma estratégia de trabalho de como você acumula rejeito dentro do processo de mineração e tem um impacto nessa natureza. O momento agora, nós temos três momentos distintos que é importante dessa ação que a gente chama de primeiro momento de emergência. Então, primeiro, houve toda uma interrupção do governo federal com o governo estadual. E nós, no governo federal, atuamos de maneira coordenada com o Michel Integração via a defesa civil. Então, todas as ações dos autos federais, ANA, IBAMA, etc., vão sendo feitas de maneira articulada e sob o comando da defesa civil federal, junto com o ministro López. Então, em primeira questão, colocamos todos os nossos sumos à disposição e estamos trabalhando de maneira articulada com a defesa civil federal, que trabalha em articulada com a defesa civil estadual e municipal. O momento, a prioridade foi, nesse primeiro momento, socorrer vítimas, socorrer os atingidos, procurar pessoas que estavam solterradas e assegurar o abastecimento de água para as populações, os municípios que captam diretamente no Rio Doce, uma vez que não só a pluma de água, a quantidade de água que teve uma segunda barragem, a Santarém, que você galvou, quer dizer, a água passou por cima, a lama me empurrou e isso fez com que você tivesse duas ondas, uma onda de água e uma onda de lama com água, chamada de impeachment de uma mais lenta e outra mais rápida. E esse processo desencadeou uma série de medidas em relação à questão de abastecimento de água, de segurança de barragens do setor elétrico, porque a Jusante, você tem quatro barramentos, a ANA operou, está operando com o Operador Nacional do Sistema com a ANEL, acionou o DNPM, porque, pela Lei de Segurança de Barragens, aprovada em 2010, o DNPM é o órgão federal responsável para fiscalizar e avaliar, em função dos estados e dos empreendedores, as barragens de rejeitos. Isso tudo está sistematizado no relatório de segurança de barragens, que nós publicamos desde 2011. Então, a ANA operou e tem operado todo o processo de coordenação para informar, inclusive, com o órgão estadual de Minas Gerais de Recursos Ito, o IGAM, a questão, nós monitoramos a quantidade e eles estão monitorando a qualidade da água para podermos definir, junto com a Defesa Civil, se tem necessidade, a suspensão de abastecimento, de captação e qual o tempo que leva para esse decaimento em função de que você terá que adotar ou não medidas adicionais de abastecimento. Então, isso tudo é o momento que nós estamos vivendo, além do IBAMA, que deslocou equipes do Núcleo de Emergências Ambientais desde o primeiro momento, se tudo registrar no sistema que nós temos de emergência aqui no IBAMA, helicópteros e equipes do Estado de Alagoas para trabalhar em conjunto com o pessoal do órgão ambiental. Então, a resgate de fauna sendo feito, aí eu quero aqui reconhecer o trabalho de uma ONG lá de Europreto, que nós estamos trabalhando em parceria com eles. E, obviamente, o momento é de você socorrer e tomar essas medidas para procurar evitar outros impactos ambientais em torno daquilo que está na direção da ANA. Segundo momento, nós estamos agora nesse que eu chamo de fase A de emergência, com o D.J. com o pessoal, os diretores da ANA, o presidente da ANA, lá, inclusive a gente reuniu o governador Valadares por conta da situação de governador Valadares, que capta direto no Rio do Ancio, o Rio do Ancio já está abaixo por conta da seca. E a presidente do IBAMA também vai fazer uma avaliação junto com o órgão ambiental, isso em toda a estratégia de trabalho, o órgão ambiental estadual, estratégia de trabalho que nós temos. Sexta-feira tem uma reunião de avaliação aqui em Brasília, todo mundo, quer dizer, esperando eles retornarem, vão fazer um relatório de avaliação. E todos os dias eu tenho falado com o governador de Minas e falei com o governador do Espírito Santo e temos na semana que vem, para confirmar a data, segunda-feira, uma reunião, segunda ou terça-feira, uma reunião dos dois governos estaduais, os dois governadores, a ministra do meio ambiente, para fazermos uma avaliação das questões do dano e as estratégias que vão ser adotadas de remediação, além das ações emergenciais, adicionais necessárias à questão de abastecimento de água. Prioridade é assegurar abastecimento de água, só do ponto de vista da Agência Nacional de Águas e do trabalho com o IGAM, com o Instituto Estadual de Gestão de Águas de Minas. Então, há um trabalho de, primeiro, ajudar e, em segundo momento, avaliar, então vamos ter que avaliar tudo. Em terceiro momento, nós temos que verificar nesta avaliação, não só a questão da remediação, mas também aquilo que tem o caráter preventivo, se a legislação que está posta é suficiente ou não para a gente fazer esse enfrentamento. Minas tem sido alvo, objeto de acidentes nos últimos anos, de barragem, nós estivemos no Pomo Mouriaé, nós estivemos no empreendimento de Herculano, tudo acontecendo com um detalhe importante, este acidente não está associado a período de chuva. Não tem uma chuva imensa acontecendo como nos outros que você tem uma causa adicional. Então, a gente não pode dizer quais são as causas, tem que aguardar a avaliação do MPM, aguardar a avaliação do governo do Estado, a responsabilidade legal é a da empresa, tem que avaliar as questões de licenciamento, tudo como foi colocado, com calma, porque não vamos ter que verificar se os instrumentos que estão tornados disponíveis são suficientes para prevenir, se os instrumentos que estão tornados disponíveis são suficientes para lidar com a contingência. Eu tenho observado e tenho sido objeto de informações, a ação de contingência, inclusive o fato de que há indicações pela imprensa de que não houve informação suficiente para remover as pessoas, gente que foi impactada poderia ter sido retirada antes, município a 70, 100 quilômetros do acidente. Então, todas essas questões, nós temos que, passado a situação de emergência, de atendimento às pessoas, de consolidação, verificar o que está acontecendo com a indivídua de segurança das outras duas barragens, porque uma barragem foi a que rompeu, que é a do fundão. A de Santarém, ela sofreu uma pressão enorme e vazou, né, extravasou. E tem uma outra barragem, a montante, que é a Germano, que está sob monitoramento segundo as informações que eu tenho do governo de Minas. Então, tudo isso terá que ser avaliado pelos especialistas, para que nós possamos discutir quais são as medidas de remediação, como é que a empresa vai restaurar, a responsabilidade, isso tudo tem um mundo legal, tem um mundo de ação administrativa, tem um mundo de rever procedimentos. Todo acidente no mundo, a gente revê procedimentos, a gente melhora. Isso é uma regra quando acontece a indústria de petróleo, a indústria de mineração, etc. E verificar se a legislação que está posta, ela é suficiente para fazer frente ao que nós estamos observando hoje. Já se nós, mas pode ser aprimorado? Olha, eu tenho que verificar porque eu não conheço o licenciamento. Eu não vou, eu tenho que sentar, por isso que eu vou a Minas, nós estamos tendo muita cautela, porque Minas tem um sistema muito moderno de licenciamento, é um conselho que faz a avaliação do licenciamento e, obviamente, você tem que ver as condições do licenciamento, se a empresa cumpriu tudo no prazo. Tem relatórios de vistoria de barragem, ou seja, os técnicos estão me apontando uma série de questões. Aqui nós vamos, obviamente, nessa reunião com os dois governos, os dois governadores, ter um panorama e, obviamente, uma estratégia. Semana que vem, segunda ou terça-feira, eu estou aguardando a confirmação. Eu preciso das avaliações que estão vindo da Agência Nacional de Águas e do IBAMA. Hoje é quarta-feira, amanhã, quinta. Sexta-feira a gente faz um balanço e aí eu vou, se eu vou a Minas antes dessa reunião ou se eu vou um dia antes da reunião para poder... Nós estamos vendo qual é o melhor momento, porque a própria Defesa Civil informa que o nacional, a federal, eu conversei com o general Adriano e ele me disse, olha, a senhora, nós estamos informando a senhora, na hora que a senhora puder se deslocar, nós vamos precisar, porque as áreas estão isoladas. Então, nem o órgão ambiental, eu falei com o secretário de meio ambiente do Estado ontem, ele me disse que nem a área da ruptura, etc., onde teve a parte mais grave do acidente, o órgão ambiental está isolado, não pode ter acesso ainda para fazer as avaliações. Os órgãos ambientais de Minas estão fazendo o monitoramento de qualidade, com os dados. É importante ressaltar a qualidade de água, ressaltar que Minas tem uma boa série histórica de qualidade, então tem condições de dados de qualidade ambiental de fazer referências ao passado, para saber o tipo de contaminação, etc. As indicações aqui é o material de baixa toxicidade, essas são as indicações, mas teremos que ver tudo. A preocupação agora é realmente mitigar o máximo possível as consequências desse acidente do ponto de vista das populações que ainda estão expostas aos seus efeitos, particularmente na questão de abastecimento de água e particularmente, obviamente, naquilo que a gente puder ainda resgatar e preservar de fauna. Os impactos na fauna pelos infóbitos que nós temos são extremamente graves, e não só na ectiofauna, nós temos impactos em áreas de preservação permanente, os chamados roedores, os bichos que se intocam, etc. Agora, isso a gente só vai poder fazer depois que a lama estabilizar e poder entender, fazer então vistoria de campo com especialistas e a partir daí ter as ações de remediação definidas. Agora, em nenhum momento, do primeiro momento do acidente, eu tenho estado direto em contato com o governador de Minas, e mais do que isso, os órgãos ambientais federais, a partir do IBAMA, no sistema de alerta aqui, foi comunicado pelo órgão estadual no dia do acidente e no final da tarde. E imediatamente, deslocando os helicópios, nós estamos com aquilo que nós pudemos fazer para cooperar, ajudar e aperfeiçoar eventuais falhas, que a legislação seja suficiente, os mecanismos de gestão sejam suficientes, porque você tem uma série de situações acontecendo em Minas recorrentemente, nós iremos trabalhar para fazer. Agora, tudo tem um tempo, nós estamos trabalhando agora em relação à coordenação da defesa civil, que é atendimento às vítimas, é atendimento ao abastecimento humano, isso é prioridade. Lá para depois nós podermos discutir, então, uma avaliação geral e verificarmos como remediar, verificar todos os instrumentos de gestão ambiental e o aperfeiçoamento que for necessário, e obviamente a parte legal de punição, etc., que também tem todo um arranjo institucional que tem que ser cumprido. Pois é, ministra, o licenciamento ali é estadual, agora cabe, devido à extensão do problema, algum tipo de autuação, punição a partir do IBAMA? Nós vamos verificar, nós vamos verificar porque o impacto tem regional. Tudo que a gente tem que fazer, André, é um trabalho de cooperação e coordenação dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu tenho que verificar as condições, obviamente o IBAMA está monitorando tudo, o IBAMA tem relatórios, vai fazer relatório de dano, etc., etc. Se couber a aplicação de multa por parte da área federal, nós aplicaremos, nós seremos rígidos, não tem essa história de achar que a pessoa não pune, etc. Vai ter punição, tem que, pela legislação brasileira, restaurar ambientalmente, terá que fazê-lo, agora nós teremos que, obviamente, teremos que entender todo o processo e eu não tive acesso ainda às informações do licenciamento ambiental, tá? Como é que, obviamente, no licenciamento de barragem que envolve risco, você tem cenário de risco, você tem plano de emergência definido. No próprio plano de segurança de barragem, pela lei, você tem que fazer um plano de emergência ambiental, tá lá, tá? Um plano de emergência... Então, nós temos que verificar como que isso foi apresentado, se isso foi cumprido. Não adianta a gente querer antecipar coisas que nós temos que sentar, conversar com os responsáveis e, lembrando, isso é competência pela lei do governo estadual. E o governador de Minas, o governador do governo de Minas, desde o primeiro momento, ele diz que nós precisaremos trabalhar juntos. Peço tudo que a senhora puder nos ajudar e nós estamos ajudando com tudo. E a ajuda não é só de meios, a ajuda também é de cooperação técnica, de cooperação jurídica, tudo que nós pudermos fazer para que um acidente como esse não se repita novamente no Brasil, tá? Nós teremos o que fazer. Agora, com toda a transferência. Não sei, eu não tenho essas informações. Eu estou concentrado. As informações que as minhas instituições estão dando se referem a atender as vítimas e a questão de água e a questão de resgate de falta. Essa é a prioridade. Na semana que vem, na reunião com os dois governadores, nós vamos ter uma avaliação de toda a situação ambiental, inclusive sobre o licenciamento, sobre a questão de abastecimento de água, tudo o que está sendo feito. E mais do que isso, quais são as práticas que foram adotadas, se tem algum processo a ser avaliado. Isso é uma questão que o governo de Minas, que é o órgão licenciador, terá que avaliar do ponto de vista, se ele tem aprimoramentos e o que a empresa respondeu àquilo que o órgão ambiental exigiu. Então, eu não vou pré-julgar, eu não vou dizer, eu vou aguardar as informações. Agora, tem uma equipe sendo constituída, equipe que envolve a Agência Nacional de Águas, o IBAMA e o Ministério do Mimente, e nós vamos, obviamente, a partir de toda essa avaliação e do trabalho com os dois governadores estaduais, com os dois governadores, o governador Paulo Artung, imediatamente colocou toda a equipe dele também à disposição. Então, nós vamos trabalhar conjuntamente para, como eu disse, tratar da questão da remediação, tratar da questão de avaliação do que aconteceu, dos procedimentos e verificar que, do ponto de vista de prevenção, se os instrumentos legais adotados no Brasil são suficientes. Se não forem, se não forem, nós teremos que mudar. E teremos que falar isso, encaminhar, e até oportuno, porque o Congresso discute o novo Código de Mineração e, na discussão desse novo Código de Mineração, as questões ambientais não são colocadas na magnitude e na importância. Um desastre ambiental como esse inviabiliza a atividade econômica. Hoje, vários jornais já dizem que outras empresas estão parando sua atividade econômica. Além do impacto nas vidas humanas, que isso nem, eu não vou nem fazer, porque nada compensa, mas os impactos sociais, os impactos econômicos, os impactos ambientais dão a magnitude do problema que nós temos. Então, nós teremos que ter instrumentos também legais, se não forem suficientes para punir, para regular, etc., terão que ser aperfeiçoados. E essa será a postura, o Ministério do Ambiente, encaminhar medidas de aperfeiçoamento, porque é isso que nós temos que fazer. Só falando na questão do abastecimento, por enquanto, a população não precisa se preocupar em relação a se a lama é tóxica, no mundo. Não, nós estamos fazendo o seguinte, o IGAM, o Instituto Estadual de Água de Minas, está fazendo o monitoramento da qualidade de água. deve soltar hoje o primeiro, e o elemento físico que íamos, o primeiro, o dia de 11, né? O primeiro relatório nós estamos esperando. Essas análises não são triviais de serem feitas, eles estão trabalhando com essas análises. Nós, do Governo Federal, estamos fazendo a avaliação de quantidade. Nós estamos monitorando a onda, que já chegou a 1.900 metros cúbicos, para você ter deu o pico, ok? E a segurança, trabalhando articuladamente com a INS, por causa das barragens, que estão quatro barragens ao longo do Rio Doce, e avaliando, obviamente, as condições de turbidez da água, para saber se você tem condições de capital ou não. São simulações, você faz a data... Tem quatro hidrelétricas nessas barragens? Tem quatro hidrelétricas. Tem quatro hidrelétricas, tá? Está parando, esse monte de... Uma, elas seguraram, a primeira foi a Rizuleta Néz, a Candonga, ela segurou parte da Lama, tá? Ok? Tem mais três hidrelétricas e, efetivamente, nós estamos... A ONS está fazendo operações com o Anel de segurança e de viabilizar passar essa onda, porque tem que passar pelas hidrelétricas. E conseguiram operar, tá? Estão conseguindo operar, graças a Deus, tá? Então, é óbvio que a gente tem um trabalho agora de monitorar a turbidez, a quantidade de material sólido na água, para saber quando que vai poder voltar a captar, tá? Para abastecimento humano. Então, fazendo isso, tem municípios que não captam no Rio Doce, municípios que tem, por exemplo, água de poço, tá? Que são abastecidos. Então, esses municípios, isso tudo ano já fez a avaliação. Quem capta no Rio Doce, quem tem alternativa de manancial de abastecimento, quem não capta que tem manancial próprio, etc, etc. Quem tem tributário estadual que pode captar, tudo isso já foi levantado para dar segurança de abastecimento de água e trabalhar com a Defesa Civil. A Defesa Civil Federal pediu que a ANA fizesse essa avaliação para saber o tempo, nós fazemos simulações, são metodologias, se vai levar 12 horas, se vai levar 14 horas, se vai levar dois dias, para que a gente possa ter esquemas de emergência de abastecimento de água. Então, essas avaliações, os primeiros resultados começam a acontecer hoje, eu vou ter avaliação hoje, amanhã, em sexta, e trabalhando mais uma vez, de maneira coordenada com o Senad, com o Ministério da Integração, quem está conduzindo todo esse processo é o Ministro Oc. Então, as instituições federais estão sob o comando do Ministério da Integração nessa primeira fase, e depois nós vamos, obviamente, com os órgãos específicos, no caso da questão ambiental, debatermos todo o processo de aperfeiçoamento da legislação, se for o caso, onde teve falha no processo, se teve falha, não saber de quem é a responsabilidade, e a questão de remediação do meio ambiente. Repetindo, as informações são todas que nós temos uma catástrofe ambiental em Minas Gerais. A maior. A maior catástrofe.